Os políticos italianos devem agir imediatamente para varar uma lei sobre o fim da vida. Foi o que pediu Cadell Anjo Banhasco, presidente da Conferência Biscopal Italiana, no seu discurso ao Conselho Permanente que teve início nesta segunda-feira em Roma. Nesta ocasião, Popurato fez referência ao caso de Luana Inglaro, a jovem italiana em estado vegetativo por 17 anos, e que morreu em Údine no último 9 de fevereiro por causa da remoção da sonda que a alimentava e hidratava. Um claro apelo de Dom Banhasco. Sobre uma questão muito importante, cabe à política agir em elaborar e varar, sem delongas ou instrumentais adiamentos, um inequívoco dispositivo de lei. Necessárias, porém, sublinhou também as curas paliativas de um sistema eficaz de hospedagem para as famílias dos pacientes com graves desabilidades. O Cadell denunciou ainda o manto de piedade com o qual se procura fazer passar o direito a morrer, e agradeceu as irmãs da Misericórdia que assistiram em Luana por tantos anos. A primeira cura para qualquer forma de doença é fazer com que o doente não se sinta sozinho, sozinho com o seu mal e abandonado a si mesmo. Sucessivamente acionou o caso Williamson e a questão da remissão da excomunhão aos quatro bispos efebrianos, falando de acusações intencionais dirigidas com pouco fundamento ao Santo Padre, que na carta de explicação, ao invés, mostrou a coerência de uma vida vivida unicamente a um serviço transparente à Igreja de Cristo. Com o olhar às medidas para contrastar os efeitos da crise econômica sobre as famílias italianas, Dom Banhasco propôs a criação de um fundo de garantia para ajudar todos aqueles que correm o perigo de viver abaixo da linha da pobreza. O Cadell deteve-se ainda sobre a primeira viagem apostólica de Bento XVI à África e sobre a polêmica relativa ao uso dos preservativos na luta contra a AIDS, levantada somente pelos meios de comunicação ocidentais, sem a devida consideração sobre o que está em jogo. É preciso promover um trabalho de educação de modo amplo, que deve ser inserido na mentalidade dos africanos, e se concretize em particular na promoção efetiva da mulher. Sobretudo, é necessário alimentar as esperanças de cura e de assistência, financiando a distribuição de medicamentos acessíveis a todos.